E aí galera, tô aqui na Rocinha de Quiabo, viu? Olha, tô colhendo há muito tempo, já cresceu o bichinho, mas colocou, começou a colocar assim, pequenininho, viu? Pensa numa plantaçãozinha barata, colhido ontem galera, colhido sábado, hoje é domingo, olha a grandeza de Deus, já pode colher de novo, olha. Olha, variedade, essa variedade aqui é muito boa aqui, pra o paladar aqui da nossa região. Aquele verde, aquele que é o precoce, o Santa Cruz, o pessoal não gosta muito não, viu? Vou mostrar, conversar um pouquinho aqui com vocês sobre... Olha galera, a plantaçãozinha é até razoável, né? Quiabo eu planto muito porque ele é o carro-chefe, pra mim é feira livre, né? Trabalho com feira livre no sábado, no domingo e na segunda, então o Quiabo ele é o carro-chefe, né? Pra você que produz e você mesmo vende, é muito bom. Então o Quiabo é bom demais. Mas galera, uma vantagem dessa plantação, é uma plantação barata, gente. Você colhe ela gastando muito pouco, porque eu cheguei a colher, tem mais de três meses de colher, tem quase quatro aqui, ó. Eu cheguei a colher esse Quiabo, gente, sem gastar quase nada. Eu tinha semente, a semente a gente deixa ele endurecer, deixa secar e tira essa semente. Aí eu plantei e não fiz adubação nenhuma. Colhi praticamente o quê? Três semanas sem adubar nada. Sem adubar nada. Aí depois das três semanas eu adubei na fértil irrigação, NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. E depois dessa adubada, eu vim adubar, galera, semana passada. Tem até esses pontinhos branquinhos aqui, ó. Um pouquinho de adubo que ainda não foi dissolvido. E assim, você tira um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Em relação ao preço de Quiabo, gente, pra ser sincero, em mercado, Ceasa, não tá esses preços muito animados não pra nós produtores. Porque o saco lá tá de R$70, R$60, R$80. E um saco que a gente vende aqui são duas caixas. Então, no mínimo, no mínimo, uns 50kg. Sai a nada o quilo, né? Mas pra nós que vendemos em feira livre, é bom que a gente tá vendendo a R$8 o quilo. Principalmente feira de final de semana. Que aí sim, o Quiabo ganha um pouquinho de valor. Isso é uma das vantagens, né? Uma questão também é pra colher, gente. Que tem uma desvantagemzinha. Ele coça um pouquinho, viu? Eu tô assim, ó. Mas, se for pra colher mesmo de verdade, tem que vestir uma camisa, tem que vestir uma luva. Porque o bichinho coça um pouquinho. Um dia sim, um dia não. Colheita um dia sim, um dia não. O bichinho é você, tira ele agora e ele já fica trabalhando pra você. Pra no outro dia você vir tirar de novo. Você nem desinjoa de tirar o Quiabo. Já tem que tirar de novo. Eu colhi aqui ontem, sábado. E vou colher hoje novamente. Galera, quantos sacos eu tô tirando por semana aqui nesse quadrinho? São 22 carreiras. Tô tirando, em média, 8 sacos por semana. Vendo 4 em feiras livres. E 4 no meio da semana eu mando pra o mercado. Tô colhendo quais dias? Galera, tira geralmente um dia sim, um dia não. Mas eu, porque eu tenho feira sábado, domingo e segundo, eu tô tirando 3 dias seguidos. Eu não tiro na segunda. No caso, já tiro no domingo pra feira de segunda. Não tiro na segunda, não tiro na terça. Aí eu tiro na quarta. Aí não tiro na quinta, não tiro na sexta. Tiro sábado, domingo, sábado e domingo. Então, tô tirando só duas semanas. Mas pode colher um dia sim, um dia não, que vai dar de boa, viu? Esse aí, ó, coelho ontem. Passei aqui, repare quanto que abinho eu já achei. E isso aqui foi deixado pequeno ontem, viu? Estamos agora no outono, mas estamos com as chuvas de inverno que são antecipadas pra outono aqui na nossa região. Então, com água no pé e um pouquinho de sol, o bichinho bota sem dó, viu? Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Tchau. Galera, a quiaba é topada. Use esse saco aqui e depois jogo dentro. O que acontece? Esse quiabo foi tirado ontem. Por isso que ele não tem tanto. Ontem tinha muito. Eu tô tirando hoje porque só vou tirar a quarta. Se eu deixar aqui esse quiabinho, ó, endurece. Tá vendo, ó? Aí tem que tirar porque não endurece. Como é que a galera tira? Muita gente tira com uma faquinha. Eu prefiro tirar com uma faca. Corta o talozinho dele assim, ó. Chega aqui no talinho, ó. Aí você aí, corta. Ou também, simplesmente, você pode puxar com a mão, ó. E vem, ó. Quando ele tá molinho, você puxa e vem, ó. Sabe? É só seguir em frente. Vou tirar só um pouquinho aqui, ó. Tô todo desprotegido, mas... Certo é camisa, longa, tudo certinho. É porque eu vi esse quiabo aqui e tô tirando agora pra aproveitar, sabe? Mas não aguenta não, viu? Sim, a blusa não aguenta não. Tô teimoso aqui. Tchau. Tchau. Tchau.